Vou mostrar a matéria do Boni, ex-presidente da Operações da Rede Globo, que lançou um livro lá do B de Boni. E o nosso jornalista Hugo Rocha foi conferir. Vamos conferir juntos. Bom, a Rede Vida veio aqui prestigiar Boni no lançamento de seu novo livro, que conta histórias. Mas, Boni, todo mundo conhece a sua tradição televisiva e a sua admiração, a sua maneira sua de fazer TV. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que estão se inserindo na televisão para fazer uma TV de qualidade como você fez na Globo. Eu acho que, quando você fala em jovens, é muito importante, porque tudo que interessa à televisão é novo. O novo deve ser procurado, o novo não está dentro da televisão, o novo está sempre fora da televisão. E essas pessoas que hoje querem participar da renovação, da reformulação da televisão brasileira, tem que ter a cabeça aberta para o novo. E teremos um novo livro? Depende. Se eu continuar vivendo, talvez me inspire e faça um novo. Mas não é fácil, não. Mais difícil do que fazer livro é assinar autógrafo. Obrigado, Boni. Obrigado. Maury, você que entende tanto de qualidade, está aqui prestigiando o homem que deu qualidade à TV brasileira. O que o Boni representa para nós que fazemos televisão? Exatamente isso que você falou. Foi o cara que conferiu qualidade à televisão brasileira. É uma pessoa que entende absolutamente tudo. Eu sou amigo do Boni há muitos anos. Já o entrevistei várias vezes e ele está sempre acrescentando, sempre acrescentando, sempre acrescentando. Então, nós só temos que homenageá-lo e até torcer para que ele volte. Ativa para valer, não só na TV Manguada. Não só na TV Manguada. E ele acabou de me confessar que ele tem muita vontade disso. Tomara que. O Júlio Casares, presidente de São Paulo, veio prestigiar o Boni aqui no lançamento. O lado B do Boni. Você conhece esse lado B que está no livro? Essas histórias outras que ficaram fora daquela primeira biografia? Então, alguma coisa eu conheço. Mas muita coisa eu não conheço. Então, eu vim aqui sedento para começar a ler. Boni é o professor de todos nós. Boni é um dos maiores criativos que foi na televisão. É do meio de comunicação. Foi um cara que teve visão publicitária. Enfim, é um grande brasileiro, né? E eu estou aqui com muito prazer, já que eu também trabalhei no meio de televisão durante 30 anos. Estava dizendo a ele agora 13 anos de SBT com o mestre Silvio Santos, 17 na TV Record. E hoje vim aqui abraçar o Boni. É uma alegria muito grande. E para vocês que fazem uma boa televisão, parabéns a vocês. Leda Nagli, jornalista que conviveu no período em que Boni comandava a Rede Globo apresentando o jornal Hoje. Leda, me diga uma coisa. Como é que foi trabalhar com essa figura que inspira e inspirou a TV brasileira? Criou o Padrão Globo de Qualidade. Um homem decisivo na história da televisão brasileira e, sobretudo, na história da Rede Globo. E na minha história, porque eu trabalhei lá no período Boni, ainda bem, porque eu aprendi muito. Levei muita bronca também. Mas faz parte. Eu tinha que aprender e aprendi com os melhores, com Boni e com Alice Maria. Realmente foi encantador. Você contou esses tempos, num podcast que você participou, que você fez uma entrevista com o Drummond de Andrade. Fiz. E você ali meio que furou o jornalismo, você imprimiu uma coisa jornalística. Como é que foi isso? Eu sempre fui do jornalismo. Nunca fui de outro departamento. Mas eu não contei para ninguém, porque eu fiquei achando que alguém podia se meter na entrevista. Aí eu fiz primeiro a entrevista e depois eu contei. Olha, eu entrevistei o Drummond. Porque é uma raridade. O Drummond não falava, quase. Quase mesmo, assim. E eu fiquei muito honrada de ter feito a entrevista com ele. Aliás, eu sou muito feliz. A minha época, a minha carreira me fez bem, me fez bem feliz. E eu sou grata a essas pessoas que fizeram junto comigo a minha história. É uma referência ímpar nesse sentido, né? Ainda mais ouvir uma palavra encorajadora dele. É o combustível que qualquer comunicador pode sonhar em ter. De seguir adiante, dia após dia, fazendo o nosso melhor. Trabalhar com ele era um sonho, né? Porque era uma pessoa que sempre te cobrava qualidade. Sempre te cobrava o melhor. Ele sempre queria que você fizesse o que fosse melhor para você e o que fosse melhor para a empresa. E o que fosse melhor principalmente para o público. Porque ele sempre brigava para que tivesse um produto de muita qualidade. Então, eu acho que isso é a maior marca que ele deixou em todos nós que trabalhávamos lá, né? Tanto os atores, quanto os diretores, quanto os autores, o que a gente queria era agradar o chefe. Agradar não em termos de você ganhar mais ou não, mas simplesmente por ter o aplauso dele. Porque a gente confiava no bom gosto dele. E a gente sabia que quando a coisa estava boa para ele, estava boa para o público. Porque ele tinha uma visão popular e uma visão também de qualidade única. Entendeu? Ele conseguia juntar as duas coisas. Realmente. É um grande mestre. Gostei dessa fala. Ele tinha, de fato, uma visão popular e uma visão de qualidade única. E ele sempre foi dono de um tremendo bom gosto, né? Não à toa a gente admira tanto tudo que ficava sob sua supervisão, direção, orientação. Maravilha. Parabéns para o Boni. E parabéns também para o Hugo Rocha pela entrevista maravilhosa. Essas pessoas incríveis que ele entrevistou. Saudades de ler da Nagler, né? Eu sou do tempo em que ela apresentava o jornal, apresentava a parte da cultura. E era demais. Que gostoso ver todas essas pessoas. Eu sou do tempo em que ela apresentava o jornal, 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 apresentava o jorn